A Terra do Educador, Paulo Freire, se prepara para receber o maior evento de educação profissional e tecnológica do planeta. Conferências e debates, palestras e observatórios, oficinas e minicursos, feira do livro, mostra de pôsteres, feira de economia solidária, atividades culturais, mostra de inovação tecnológica. A terceira edição do Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica vai reunir cerca de 20 mil pessoas de todo o planeta, de 26 a 29 de maio no Recife, capital do estado de Pernambuco, localizado no nordeste do Brasil. O evento faz parte de um movimento pela cidadania e tem como um dos objetivos a construção de uma agenda de compromissos públicos em favor da educação em todo o planeta. E isso tem sido feito. Na primeira edição do evento, realizada em 2009 em Brasília, 15 mil pessoas discutiram temas ligados à educação, ao desenvolvimento e à inclusão. Lá foi julgada a anistia política do educador Paulo Freire. Em 2012, o Fórum voltou a se reunir em Santa Catarina, no sul do Brasil. O evento ficou ainda maior. Com 16 mil pessoas de 30 países, a educação foi debatida nas perspectivas da democratização, emancipação e sustentabilidade. Lá foram prestadas homenagens à fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arts, que morreu enquanto realizava trabalhos humanitários no Haiti. A Comissão da Verdade, criada para investigar violações aos direitos humanos no Brasil durante as ditaduras, recebeu uma moção de apoio do Fórum. O evento ainda levou uma carta pela educação para a Conferência Rio Mais 20. Agora, Pernambuco se prepara para receber o Fórum em 2015. A cidade-sede, Recife, é um reconhecido centro de educação e inovação tecnológica do país. É aqui onde se localiza o Porto Digital, o maior polo de informática do Brasil. Terra do maior carnaval do mundo, de uma culinária riquíssima, a cultura é um show à parte. Berço do Frevo, do Mung Beach e de tantos outros ritmos. Coco, Cavalo Marinho, Porró. O artesanato revela as belezas mais singelas do povo. Andar pelas ruas é contemplar encantos da arquitetura e da história. As paisagens são recortadas por rios. As belezas da natureza encantam os visitantes. Há ainda um parque hoteleiro bem estruturado e amplo. Tudo preparado para receber o participante do Fórum da melhor forma. No evento, as discussões serão realizadas dentro dos temas diversidade, cidadania e inovação. Tudo acontecerá no Centro de Convenções de Pernambuco, considerado o maior centro de negócios do Nordeste e dono de uma moderna e confortável estrutura. A terceira edição do Fórum é capitaneada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE, com apoio do Ministério da Educação e das mais de 100 instituições participantes do Comitê Organizador do Evento. E todo este trabalho, realizado com muito carinho, só vai valer a pena se você vier participar do Terceiro Fórum Mundial. Você, a sua comunidade acadêmica, os movimentos sociais, enfim, todos aqueles que irão construir conosco políticas relacionadas à diversidade, à cidadania e à inovação. Venham, participem e façam com que o Terceiro Fórum continue a entrar para a história da educação profissional e tecnológica do Brasil, do planeta. Esperamos você em Pernambuco! Tchau! 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 Tchau!